Tá piscando, tá gravando Não sei se vai dar pra vocês escutar Vou fechar a viseira aqui, né? Tá com a moto só o cano, família Cê tá doido? Vídeozão noturno Olha os homens Não é não O filho não é com o farol alto Salve, família Gabriel 416 na área Com mais um vídeo aqui no canal Diante de tudo, se inscreva Deixa o like Ave Maria Tá aparecendo as forças Vídeozão noturno aí com a moto só o cano Tô indo encontrar um parceiro ali agora Vídeozão noturno aí com a moto só o cano Vídeozão noturno aí com a moto só o cano E não sei se vocês estão escutando aí Tá piscando, tá gravando Eita Vídeozão noturno aí com a moto só o cano Olha os homens Cê tá doido Jafrago de longe O perigo aqui nessa hora é só o PRF na BR Tá ligado? Se não é eles ali, ó Tô bem de boinha Nesse meio aqui sempre fica PRF Bom, se vim agora Olha lá eles lá, ó Deixa eu atravessar logo Eita porra Olha eles vindo ali atrás Lascou Deixa eu ver se vai passar direto Passou direto Olha a polícia lá no final da Véi Dá medo demais de andar com isso Cê é duido Hoje é domingo O movimento tá É menor, né? Mas Vou arriscar muito não Cê é duido Tá medo demais, mano A moral mesmo Deixa eu ver se o saco já tá por aqui Já tá ali, já Lembrando que ele tá com uma CBR, vô Também tá barulhando Quase não tá zoando Eita, vou por aí não Que o zom tá ali Os zom tá ali, vou aí nada E aí, não vai onde? Não vai onde? Não vai onde? Ali tá fraco É, 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 é É pra tá salcando também, porra Não dá nem pra escutar o quatro caneco Não vai onde? Não vai onde? Não tem, não vai onde? Não vai onde? Assim não cafando também... F800 F800 E aí? Vai ser aqui mesmo? Vai ser aqui mesmo?